A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. O Evangelho de São Mateus é construído em torno de uma série de discursos ou pregações de Jesus. No capítulo 13 de São Mateus, está o discurso das parábolas. Parábolas são histórias criadas por Jesus a partir dos acontecimentos, das observações sobre a natureza, sobre as ações das pessoas, os gestos. E com esses assuntos, Jesus vai como que colocando os valores do reino de Deus, também para mostrar que tudo é obra de Deus e que a realidade do amor dele já se encontra presente neste grande livro da criação que Deus nos ofereceu, além do livro da sua palavra, que é a Escritura. A primeira parábola do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, muito conhecida, é a do semeador. Uma das poucas que contém no Evangelho a explicação dada pelo próprio Jesus. Deus, porque quando ficou sozinho com os discípulos, eles lhe perguntaram e ele começou a dar a explicação da parábola do semeador. A semente que é lançada e que produz frutos de acordo com o terreno. Quero colocar em relevo para a nossa vivência no dia de hoje, a insistência do semeador. Alegra-me muito saber que se a terra está seca, cheia de pedras ou com espinho, ou está bem preparada, o semeador continua a lançar a boa semente. É claro que cada um de nós precisa aproveitar a graça deste domingo para abrir-se à transformação que o Senhor quer realizar em nós, de forma a que nós sejamos essa terra boa. mas precisamos dar graças a Deus pelo fato dele ser este bom semeador e pedir-lhe também as graças a fim de que nós sejamos semeadores incansáveis, bem dispostos, da palavra do Senhor, onde quer que nós nos encontremos. É palavra de vida eterna.